Olá pessoas, sou eu Paulo Vector. Eu não estou falando porque é madrugada e não quero acordar a casa inteira. Ultimamente estou jogando pouco League of Legends, além disso meu PC está dando vários problemas por isso a falta de vídeos. Mas hoje resolvi trazer um pouco de Dark Souls, já que estou viciado nessa porra. O único problema é que eu sou muito ruim nesse carai. Se você sabe jogar e gosta de ver um noob morrendo a todo momento para inimigos idiotas com certeza vai se divertir com esse vídeo e talvez com os próximos. Segue aqui uma sequência de mortes para seu prazer. Segue aqui uma sequência de mortes para mim. Segue aqui uma sequência de mortes para mim. Eu tenho que matar esse F.D.P. pra pegar a alma da mina da fogueira, mas tá complicado com esses guarda-costas malditos. Agora vai. Só que não. Vou tentar apelar. 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 Droga, droga Ai, quase Droga, droga Chave Esse é o momento da verdade Vou preparar o trapézio descendente pra ele Porra, ele deve ser a reencarnação do próprio Bambam Exodia Infelizmente eu perdi a hora seguinte de gravação porque o arquivo corrompeu Mas eu matei esse FDP e cheguei em um boss ainda pior Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo Se inscreve aí se você quiser ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho